Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma divisão. 2.453 dividido por 4. Quanto que dá? Essa divisão foi proposta pelo Elton Alves. Galera, antes da gente continuar, já deixa aquele like para mostrar que você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Muito bem. 2.453 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor. Ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. No caso, eu vou dividir em 4 partes iguais. Nós devemos conhecer muito bem a tabuada do divisor para poder realizar a divisão com tranquilidade. Então, vamos recordar a tabuada do número 4. 0 vezes 4 é 0, porque é nem uma vez 4. 1 vezes 4 é igual a 4, porque é só uma vez 4. Então, vai dar 4. Agora, 2 vezes 4 dá 8, né? 4 mais 4 é igual a 8. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 4 dá 20. 6 vezes 4 dá 24. 7 vezes 4 dá 28. 8 vezes 4 dá 32. E 9 vezes 4 dá 36. Professor, como é que o senhor sabe de cor assim? Treinando bastante. A gente começa olhando para este 2 aqui. Como 2 é menor do que 4, ainda não dá. Consideramos mais um algarismo. Forma-se o número 24. 24 já dá para a gente começar, pois é maior do que 4. A gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 24 sem passar? Pode dar igual? Pode. Você olha para a tabuada e vê que esse número é o 6. Porque 6 vezes 4 dá igual a 24. Eu escrevo 24 abaixo desse 24 aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. É mesmo. 24 tira 24 e não sobra mais nada. Então, 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 5 aqui. Forma-se o número 0, 5, que é o mesmo que 5 simplesmente, pois o 0 à esquerda a gente desconsidera. Então, temos aqui o número 5. Depois de baixar o algarismo, a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 5 sem passar? Você considera que a tabuada, você olha para a tabuada e vê que esse número é o 1. Note que 2 vezes 4 dá 8, que passa de 5. Então, ficamos com 1 no quociente, pois 1 vezes 4 dá 4. Esse é o resultado que chega mais perto de 5 sem passar nessa tabuada. Então, agora eu faço uma subtração. 5 tira 4, fica 1. Até porque 4 mais 1 é 5. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é um 3. Forma-se o número 13. Depois de baixar o algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá perto de 13 sem passar? Qual é? Você olha para a tabuada e percebe que é o 3. 3 vezes 4 dá 12. É o que chega mais perto de 13 sem passar nessa tabuada. Veja que 4 vezes 4 dá 16, que passa. Então, 4 não serve. Quem vem para o quociente é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 4 é 12. Escrevo 12 abaixo do 13. Aí eu realizo uma subtração. Mais uma vez, uma subtração fácil, professor. 13 tira 12 e fica 1. Até porque 12 mais 1 é 13. Depois de uma subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. Vamos fazer uma divisão exata. Eu vou colocar a vírgula e, a partir de agora, eu vou baixar quem? O 0, né? Então, baixando o 0, forma-se o número 10. Eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá perto de 10 sem passar? Você percebe que é o 2. 2 vezes 4 dá igual a 8. Esse é o resultado mais próximo de 10 sem passar. Então, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 dá 8. Escrevo 8 abaixo do 10 e realizo uma subtração. 10 tira 8, sobra 2. Vou trazer esse 2 para cá. Para continuar, depois de uma subtração, a gente baixa um algarismo. Como eu já baixei todos esses aqui, a partir de agora eu vou baixar o 0, né? Forma-se o número 20. Aí eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá perto de 20 sem passar? Você consulta a tabuada e percebe que é o 5, porque dá igual a 20, né? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 dá igual a 20. Escrevo 20 abaixo desse 20 aqui e realizo uma subtração. 20 tira 20 e não sobra mais nada. Então, acabou. 2.453 dividido por 4 dá 613,25. Por exemplo, se você comprar algo por 2.453 reais e dividir o pagamento em 4 partes iguais, né? Em 4 parcelas. Cada parcela terá o valor de 613,25 reais. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como essa divisão foi exata, se você multiplicar o divisor e o quociente, você deve obter como resultado o dividendo. Se você multiplica o divisor e o quociente em uma divisão exata e não obtém o dividendo, é porque você errou alguma coisa, tá? Então, para conferir, você pode multiplicar o divisor e o quociente. O resultado deve ser igual ao dividendo quando a divisão é exata, quando não sobra mais nada. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!